Curta o último comentário agora, então. Obrigado, Monda. Hello out. Eu preciso até... Talvez o Otis e o Monda tenham essa informação. O tempo de um curta, conforme é aceito pela academia, é de 30 minutos, se eu não me engano, é isso? Tem um limite aí, né? Menos, né, Monda? Quantos minutos? Eu acho que daria 20 a 30. Ah, tá. Eu acho que é isso mesmo. Oscar vai pra... Pô, eu não acredito em ninguém. The Elephant Whispers. The Elephant Whispers. Não tem ninguém aí que sabe da fofoca da Jennifer Lopes, o Matt Damon e do Ben Affleck. É, mas manda aí, pô. É, essa fofoca é antiga. Que legal, ninguém sabe aí, manda aí, pô. Só pra eu... Eles estavam apaixonados pela mesma pessoa que vem a ser a Jennifer Lopes. Vem a ser a Jennifer Lopes. É. Ela ficou com algum dos dois? Não, por um tempo ela namorou os dois, eu acho. Saiu de um, foi pra outro. Até 40. Uma história aí. Namorou sim, eu não lembro disso. Só pegar a informação aqui, galera, que o Otis trouxe pra gente, que um curta geralmente tem, não pode ter mais que 40, 40 minutos. Eu achei que o Otis ia dar atrás da Jennifer Lopes. Procura pra nós aí, Otis. Ele vai atrás de coisa útil. Não, procura pra nós aí. A Fê saberia dizer. A Fê saberia. Obrigado.